da partida Natália primeira finalização São Paulo começa pressionando após um erro vai lá e vem Cruzeiro bola aberta vem Queiroz a finalização e o gol agora o jogador Patrick conseguiu afastar o perigo desce o time do Cruzeiro boa bola para Queiroz fez o domínio bateu de longe golaço do Vitolec com Daniel recupera o Riquelme bateu cruzado para a área sobrou essa bola Queiroz ganhou preparou bateu para o gol do 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 Se inscreva no canal. O goleiro do Ceará, agora foi a vez do goleiro do Cruzeiro, salvou a pátria ali. Olha o Daniel, na grande área, sobrou o Queiroz, bateu a bola, desviou no Vitorlec e é gol! Vai ficar com rebote, cercado pelo Daniel. Bateu pra frente, o Queiroz recupera pelo Cruzeiro. Ponta direita, encara a marcação do Guilherme Liberato. Tocou pro Daniel, na grande área, devolveu o Queiroz, pintou o gol atrás, o toque do Vitorlec pra fora! T20, além de campeonatos nacionais, femininos e de base, na Eleven Sports. Olha o Queiroz, Daniel dominou mal, ficou pro Vitão, o Queiroz brigou, sobrou pro Daniel, perna esquerda, na trave! Na trave! Passagem do Riquelme, a bola foi cumprida demais, chega bem o Luizão. Queiroz recupera, traz por dentro, em diagonal, na tabela, a finalização, defesaça do Felipe! Lá na direita já chama o Daniel pro jogo. Daniel que constrói as jogadas do Cruzeiro do meu pro ataque. Queiroz, virou bem pra Vitorlec, posição legal, escapou Vitorlec pela direita, pintou o gol! Bola pra fora! Bola pra... Bola pra fora! Chama para o jogo, Riquelme. Lançamento para o Queiroz, falhou, Vitor Hugo, ganhou o Queiroz, entrou na área, pintou o gol, bateu, João Fernandes pegou, insiste o Cruzeiro, volta! E o Cruzeiro vem de novo, Riquelme pela direita, aí o Queiroz, Cruzeiro quer o segundo gol, bola no meio para ele, Daniel, para o Riquelme, na grande área, devolveu, Queiroz limpou, bateu, passa perto a bola e vai para a linha de fundo! Música Rompe a linha de marcação do time do São Paulo, bola vem para o Patrick, tenta botar velocidade, chega bem o Queiroz, domina o camisa 7, para partir em velocidade mais uma vez, Dom 1-2 com o Daniel Júnior, a bola vem para o Queiroz, não deixa sair... Música 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 Música